Este é o livro do grande Raziel parte um bem-aventurados os sábios pelos mistérios que vêm da sabedoria. De reverência, a tora é dada para ensinar a verdade para os seres humanos. Dá força e glória, honra e os que Knetov. O poder do mais alto e as obras mais baixas são o fundamento da glória de Elohim. A palavra secreta é como leite e mel no língua. E seja só com você. Os ensinamentos não são estranhos para você. Este livro proclama o segredo de Raziel, mas apenas para os humildes. Fique parado no meio do dia, sem provocação e sem recompensa. Aprenda os tributos da reverência de Elohim. Afaste-se do mal e biarre no caminho para perseguir justiça. O segredo é a reverência ao Senhor. Os dignos vão direto ao segredo. Está escrito, apenas revelar o segredo de El para servir aos profetas. Existem três segredos correspondentes à tora dos profetas. Todos os segredos correspondem a estes três. O primeiro mandamento é a primeira sabedoria, reverência ao Senhor. Um está escrito, reverência do Senhor é o primeiro conhecimento. A sabedoria inicial é a reverência ao Senhor, correspondendo a três sabedorias. Está escrito, da sabedoria exterior, regozige-se e construa o caso da sabedoria com o segredo do fundação. Seja sábio abrindo o coração para o segredo. Existem três tipos de segredos. O segredo da Merkabah, carruagem, 2, o segredo de Berazit, no princípio, ou Gênesis, 3 e o segredo dos mandamentos, as leis de Deus. 4. Isso fica claro por a ajuda de Shaddai. Existem três tipos de reverência do céu. Eles são reverência ao Senhor, reverência de Shaddai, e reverência de Elohim. É deixado claro que reverência ao Senhor é amar o nome de Deus e servir em ame. Está escrito, o homem fica feliz em reverenciar o Senhor. Não está escrito aqui sobre a reverência a Elohim, mas apenas sobre reverência do Senhor. Está escrito, nós mandamentos para servir com amor. Desejo de respeitar no coração e manter o mandamentos. Nós mandamentos, é dito da reverência de Elohim, reverência a Elohim, para que, você caia, nas mãos da tentação. O homem não deve servir em tentação, de reverência perante o rei, não levantando-se pelo nome. Está decretado, como está escrito, Abraão era amado. Deus falou com ela e para liderar seu filho. É se escrito, você saber reverenciar Elohim. Você sabe do amor. Saiba que está decretado, o homem fica feliz em não viajar por conselho de maldade. Está escrito aqui, o homem fica feliz em reverenciar o Senhor. Mostre reverência aos seus o dia todo. Respeite o amor no coração. A reverência dos seus está no coração em todos os momentos. A reverência da pureza de o Senhor. Aqueles que prestam reverência são amados pelo Senhor. Há muito valor em viver com pureza. Tomar banho a glória da luz de Elohim. Vá das trevas para a luz, separado daqueles desencaminhados. Como a luz brilha sobre o mar, essa é a reverência de Elohim que falou Abraão. De amor, compreensão foi criada pelo amor e reverência. Mil gerações vêm depois do amor. Um isso é frequentemente interpretado como o início da sabedoria ao temor de Deus. O termo irate pode ser traduzido como medo, mas também pode ser interpretado como reverência. Muitos estudiosos discordam, mas acredito firmemente que reverência é apropriado. Para apoiar esta conclusão, refiro-me ao Oxford Companion Tutti Biblia, Metzger e Golgão, Edis. Nova York, Oxford University Press, 1993, p. 225, onde é afirmado, O temer Deus envolve adorar ao Senhor com profundo respeito e devoção. É uma expressão religiosa e, como tal, implica obediência, amor e confiar em. 2. O termo Merkabah é usado para descrever os mistérios do Icalot, ou sete salões celestiais do Palácio de Deus. 1. Iria viajar através deles em uma carruagem. 3. Berazita é o nome do primeiro livro do Antigo Testamento, bem como a primeira palavra do livro. 4. A maioria das pessoas está familiarizada com a história dos dez mandamentos, que foram transmitidos a Moisés no Monte Sinai após a libertação de os judeus da terra do Egito. No entanto, no Antigo Testamento, Êxodo 20, 2.23, 19, existem mais de 60 mandamentos que foram proclamados por Deus a Moisés. 4. Além disso, veja Oxford e Companion Tutibibli, p. 736. 5. Página 2. Está escrito no Midrash sobre três tipos de ofertas. Eles são o Holocausto, a Avola, a oferta pacífica, Xelomim, a oferta de gratidão, e a oferta pelo pecado, Xetat. 5. Existem três classes de justiça. Eles são o amor, petição e reverência. A oferta queimada corresponde a amar. A oferta de paz corresponde a petição. A oferta pelo pecado corresponde a reverência. O Holocausto é um sacrifício somente para a glória de Deus. A oferta pacífica e a oferta pelo pecado são para o bem do corpo vivo. Proclame o amor da petição e a petição da reverência. Por amor, você serve a Deus em justiça. Dar glória e honra somente aos reinos antes de todas as coisas. Em bondade, o Senhor criou o universo pela palavra, não pelo trabalho. O Deus, a louver, e pai e rei é forte e sábio, bom e compassivo. Você tolera tudo coisas, preenchendo todos os mais altos e mais baixos, sustentando-nos lugares altos e produzindo todas as criaturas. Você revela o mistério do universo, o conhecimento do bem e do mal. Você tolera a maldade por causa da restauração. Eis que toda bondade para com os justos que amam a Deus. Louve e elogie as maiores obras. O Holocausto é um sacrifício. Por petição, serva no lugar santo, bendito seja. Caem súplicas e súplicas. Petição para cada medida de bondade por causa do benefício do corpo. Este é o fundamento da sabedoria, compreensão do conhecimento. Disto, traga-los nos dias. Cura a mulher incapaz de conceber e ter filhos reto no coração. Você é bem-sucedido em obras de riqueza, glória e tesouros, tudo para o bem. Petição ao Senhor acima, sacrifique assim a oferta pacífica. Dê reverência e serva a Deus com grande queimoa. Seis seja libertado das maldições escritas na tora. A punição sai do lugar santo, bendito seja. Sua medida é mais longa que a terra e mais larga que o mar. Sete receba a salvação da aflição, lesão e sofrimento. Não se contorça de dor. Não seja governado por terras estrangeiras. Não traga morte ou fale mal. Preencha os dias com bondade e bênçãos no mundo. Livra-se do infortúnio e aflição e destruição das paredes de fogo ingênuo. Os perversos se preparam para queimarem chamas no dia do grande julgamento, e onde em Agedol, pela reverência do Senhor, levante-se pelo sacrifício da oferta pelo pecado. Faça três sacrifícios, holocausto, a oferta pacífica e a oferta pelo pecado. Dos sacrifícios na primeira casa, Betachade, através do primeiro sacerdote, Caimachade, em nome do único Deus, Elachade. Três limas em justiça, por amor, por petição e por reverência. Complete-os e seja protegido por Deus, protegendo e amando você de petições e reverência. A sabedoria inicial é a reverência ao Senhor e o amor ao céu. O coração dos justos arde como chamas de fogo. Guarde os mandamentos em reverência ao Senhor. Isso o Senhor e o Luí que exige, não dando recompensa por reverência e amor. É escrito sobre reverência e amor, o Shem Ameporah foi criado a partir do amor. Do escrito palavra, esta é a reverência de Shaddai. Reverência a Deus guardando todos os mandamentos. A reverência a Deus não está em própria glória, mas guardando todos os mandamentos, Caim suplica e clama a El. Estabeleça o coração e conceda a petição imediatamente. Rejeitar maldade e condenar os ímpios. Abandone a reverência ao Shaddai. Saiba como reter a misericórdia pelos pecados. Abandone a petição, não reverenciar o nome de Shaddai, e não fazer o desejo ou o mal crescerem no coração. No meio da casa, o humildes mostram reverência e reúnem-se em casa. Está escrito no Midrage, retenha a misericórdia daqueles abandonando a reverência de Shaddai. Fique e seva diante de Deus. Mostre reverência na oração e receba tranquilidade lá no meu livro a ti de todo o mal. Habite no lugar secreto do Antíssimo, escondido na escuridão da sombra de Shaddai. Entregue pela boca da armadilha, abertura da armadilha. Petição em oração. Fale, proteja-se de armadilhas. Em cada petição a Shaddai, seja abençoado por Deus, o Pai, El-Abiec. Com o apoio de El-Shaddai, seja fecundo e multiplique, perovorebov. El-Shaddai vê e se afasta. Olhe, seja fecundo e se multiplica. Portanto, fique em silêncio e traz a luz do lugar secreto que o Pai lhe revela. Estabelecer Shaddai, de sessenta, quatrocentos, trinta e acima, hebraico, e ao dez holocaustos, é cinco centenas. Oito, cinco. Existem cinco tipos de ofertas descritas no Antigo Testamento. Levítico um, um cinco, quatorze, o holocausto, a oferta de cereais, a oferta de bem-estar, o pecado oferta, e a oferta com restituição. Seis o contexto desta passagem justifica o uso do termo medo. Sete esta referência descreve as dimensões do céu. Veja Jó onze, nove. Oito as letras S-T-H-L são usadas aqui para representar a guemátria. Página três o homem Jó gerou filhos e filhas. Existem quinhentos deles. Nove e quinhentos fortes. Aberim, duzentos e quarenta e oito filhos e duzentas e cinquenta e duas filhas. Existem mais quatro filhas do que filhos. Portanto, seja fecundo e se multiplique, hebraico, pro orbo. Dez por guemátria. As letras talcup são o nome para ser fecundo e se multiplicar. Onze portanto, estabeleça a petição do nome. Portanto, o curso do universo é de quinhentos anos. É um tesouro por Shadá como a medida do céu. Fale do céu. De acordo com Shadá, não há ao suficiente para servir. Lembre-se de Shadá pelo profeta das nações vendo Shadá. Contemple a reverência de Shadá. Seja ajudado pelo nome Shadá, protegido dos espíritos malignos, a mesiaquim. Pela proteção de Shadá, hospede-se e fale orações de súplica. Portanto, o nome está escrito na mesuzá. Doze penetre o ferro sobre a mesuzá. Proclamar e lembre-se do nome Shadá para proteger dos espíritos malignos. Isto é, hebraico, Iobat Bshmtz'ftzsh'. De a letra Esweite a Eno de Shadá, China está acima, ou trezentos holocaustos, vírgula no nome de, hebraico, Iô. De Esweite a Eno acima, hebraico, Bat Bshshmhqdshgdi, corresponde a, hebraico, Idikosubmokeesesekoso, escrito no mesuzá. 14. Revele o segredo dos quatorze sinais do santo nome. Hebreu, Kozuoi, em reverso Alepebet. Por isso Iô sustenta Cap, Cop sustenta Val, Val sustenta Zain e E sustenta Val. Assim, Hebraico, Kozu. Hebraico, Bimoques e Zéalino. B defende Alepe, Mem defende Lamede, Val defende E, Cop defende Iud, T defende Num, Zain defende Val. Aqui estão quatorze sinais correspondentes aos três nomes, Hebraico, H alino. Portanto, escreva quatorze letras por causa das duas correspondentes a, Hebraico, H apóstrofo a alino. Escreva Shadar com Esueite e Aino da Lerode. O primeiro da Lete corresponde às costas, o pescoço. O Iod de Shadar corresponde aos pais, Jacó, Isaac, e Abraão. As palavras escritas finais são, Hebraico, Bat e B-S-H-S-H-D. Quinze Bet, Shin, Cop, Da Let, Mem e Iod. Dezesseis o início Iod e Alepe é o número de, Hebraico, A-I, Dezessete ao somar os números Rege, Tal, Val, Samek, Tal, Dezoito. Israel proclama Jacob como sendo Rege, Iod, Val em número. Dezenove ou seja, Leve e Rege, Tal, Val, Samek, Tal, dos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Aqui está 203. 20 combine 13 letras dos três nomes dos pais, e aqui está 210. Assim, os sinais dos pais correspondem a 13 tributos. Existem três elogios. Do Alepo antes do nome existem 63 aspectos, B-S-H-N-E-T. 21 portanto, vejo Deus, El, de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, por El Shaddai. Além disso, o segredo de Shaddai é revelado calculando Talcope. A vida dos pais é de 502 anos. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacob viveu 147 anos. Juntos, os anos totalizam 502. Bet, com um valor de 2, corresponde ao céu e à terra. No decorrer de 505 anos, os pais se juntam a eles como os dias dos céus acima da terra. Deixe claro como os dias dos céus acima da terra. O curso é 500 anos como a vida dos pais. A letra E-S-U-E-I-T-A-E não está na casa de oração. Considere primeiro a correspondência a Jacó, isto é, Israel. 23 portanto, louve em oração. 9 no livro de Jó do Antigo Testamento, é notado que Jó teve sete filhos e três filhas, Jó 1, 2. Este nome também pode ser Joab, que era um general em que o exército de Davi. Existem algumas histórias de Joab envolvendo crianças. No Midrash, uma história retrata Joab matando 500 guerreiros em Kinsali, a capital amalequita. 10 a guimátria das letras desta frase é 500. 11 tal é 400, copé 100. 12 a mesus a é um talismão preso ao batente da porta. Ela lhe contém uma oração escrita em um pequeno pergaminho. Além disso, veja Trastemberg, Jeuich Magikand Superstition, página 145 13 Bat pode ser traduzido como Sairon em Você. BSH pode ser traduzido como Vergonha, mas provavelmente é interpretado como Puresuit Aieno. M-T-Z-P-13 é um nome. A guimátria o valor é 300. 14 o nome Koso é considerado antítese de Y-H-V-H, ou Tetragrammaton. O valor numérico de Koso é 39. Além disso, veja a magia judaica de Trastemberg e Superstição, página 92 15. A guimátria dessas cartas é 1019. 16 a guimátria dessas cartas é 456. 17 a guimátria de Yodio Alepe é 21. Este é o mesmo valor das letras Alepe e Ore. 18 a guimátria dessas cartas é 1066. 19 a guimátria dessas cartas é 216. 20 estes são os valores da guimátria para os nomes dos pais. Abrão tem 248. Isaac tem 218. Jacob tem 182. Além disso, o nome Israel tem um valor de 531. 21 no texto, parece ler a Sg, que é 63. No entanto, as letras estão um pouco borradas. 22 o valor numérico dessas duas letras é 500. 23 Vergênesis 32-35, onde o nome de Jacob foi mudado para Israel. Página 4 proclama o louvor, falando, louvado seja o governante acima, e os escolhidos lançados na terra. Está escrito, seja expulso do céu à terra, a beleza de Israel. Orações proclamam a glória. Pela oração com as letras da glória, permaneça o caminho do Senhor. Portanto, pelos nove pais, tesabab, dê a coroa, a per, no lugar da oração. 24 dos dias do Messias, loufe abaixo da coroa. Está escrito no livro da formação, a letra Esuei e Tiaieno Reina. 25 Liga-te a coroa e liga-se nela aos céus. Portanto, o fogo, se assemelha a Jacob no céu. Pela letra Esuei e Tiaieno, crie fogo e vejo fogo nele. Assim, na casa de Jacob é o fogo correspondendo à letra Esuei e Tiaieno, enquanto Jacob lutou contra o anjo de fogo. Além disso, a letra Esuei e Tiaieno tem três ramos, correspondendo aos três nomes de Jacob, Israel e Jechuron, a nome perifrástico de Israel. A letra Esuei e Tiaieno é sobre as casas nobres, Berematzel. Está escrito, a imagem gravada no trono de glória se assemelha à imagem de um querubim voador. Venha para Egito. Está escrito, voe enquanto o querubim levanta voo. Reverência Israel pela mão da força. É escrito para reverenciar Israel, pela mão do bisavô, Seva. Israel se assemelha a Jacob sobre o mar. Cante o hino até Israel. O Senhor reina para todos sempre. Portanto, assemelhe-se a Jacob, de acordo com a verdade escrita. Dê a verdade para Jacobi. De acordo com isso, não vá para imagens esculpidas, Pesolete. A filha, Dinah, estava preocupada com Shechem 26 e Edonzela Zened, 27 e filha de Potiperá. 28 as tribos se multiplicam para promover a lei. 29 não falar de idolatria. Na casa de Jacob, escrito por Jacob, está o grande nome, Shehagadol, que o sagrado Tseets. 30 leve-me cal para se tornar a esposa de Potiperá. 31 proclame José para levar a filha. Ao redor do Esweite e Aenu, 12 orações se dividem, correspondendo às 12 tribos. Os três se dividem e as três tribos espalhados conforme eles saem do Egito. A letra da Lete, corresponde às costas, o pescoço, correspondendo a Isaac. Em direita às costas para unir o nome de Deus. Da Lete, a carne das costas. Toda a carne das costas corresponde à nuca. De todos os carne da nuca, torcer o pescoço. Portanto, raspe as costas, coloque a alça sobre a carne. Informe-se sobre Isaac. A letra da Lete está sobre a cabeça em roxo, Argeman, um roxo ou roxo avermelhado. Portanto, a letra da Lete corresponde ao pescoço. Além disso, desenha-se em mim abaixo, habitando no quarto firmamento, o nome no templo sagrado, Betamikadege. Portanto, o sagrado tabernáculo, Mizzicam, de quatro coberturas. A primeira cobertura é azul celeste, Tecalet, 32. O segundo véu é de pele de cabra. O terceiro é de couro de carneiro. A quarta coberta é de couro egípcio, Taxazin, pele de foca, do gongo ou texugo. Na habitação mais baixa, Isaac é sacrificado na parte de trás do altar de graus, Mizzabê-sheu-alê, portanto correspondendo a da Lete. Está escrito no livro da formação, Reine com da Lete. Amarre o bem e crie em Marte no quinto firmamento. 33 perto 10 do sol, recebe calor do sol para ficar seco como fogo. Portanto, da Lete corresponde a Isaac, o nascer do sol. Marte está seco como fogo e superado pelo calor, pela raiva e pela ira. Portanto, quando Deus está com raiva, lembre-se de Isaac, como ele é honrado. Está escrito, remova cinzas do queimado ofertas. 24 a perna. Verdade traduz cinza, cinza ou prado. Provavelmente é um transposição para Par. 25 veja a passagem 3, 9 da Seperet Sirá. Isso é apresentado na página 155 de Ereca. Tradução do plano, Seperet Sirac, York Beage, Mi, Samão Ezer, 1990. 26 de Nah era filha de Jacó e Lia. Xerxen era o nome de um província, e o homem que deu nome à província, que estuprou Lia. Lia e seus irmãos então se vingaram severamente dele. Veja Gênesis 34, 1-34, 30. 27 a Zeneta era esposa de José, filho de Jacó e Iraqueu. A Bíblia mais famosa história sobre José é o conto do casaco de muitas cores, Vergênesis 37, 3-37, 36, o que resulta em seus próprios irmãos vendendo como escravo no Egito. Ela ganhou as boas graças do faraó por suas profecias. O faraó a deu José o nome Zapenat e Paneá, bem como a mão de Azeneta em casamento. Ela lhe deu dois filhos, Manassés e Efraim. 28 o Peutiperá era o sogro de José e sacerdote de Ion. 29 os doze tribos de Israel descendem dos doze filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Napitali, Gad e Azer. 38 cites é um prato brilhante ou talismão usado na testa do Rabino. 31 Mikau era filha de Saul e esposa de Davi. De acordo com T. Oxford e Companion Tutibibli, p. 546, a esposa de Potiperá, Zuleika, tentou seduzir Joseph. 32 se refere-se a um corante obtido de um mexilhão, hélice jantina, denominado púrpura cerulho. No entanto, o termo também pode significar azul celeste, azul claro ou azul celeste. 33 versa perietzira, 4. 9 e 4, 10. Página 5 e hoje de Isaac corresponde a Abraão testado por 10 provas. 34 faça uma oração perto da lateral da primeira casa sobre o primeiro nome de Abraão. Está escrito no livro da formação, a letra Eurena. Ligue-se a coroa e criei nele virgo. 35 Abraão toma sua noiva amada, Sara, como virgem e forma com a letra Eude. O aperfeição do Senhor, Kalele, é separada. Levante-se pelo conselho da aperfeição, Kalevot. 36 está escrito, elevar-se a perfeição. É escrito em contraste com o conselho, recebe instruções e corresponde à perfeição. Dar aconselhar-se e falar com amigos íntimos. O pai Abraão não aprendeu muito com o livro, mas a perfeição é aprendida como duas fontes ou fontes de sabedoria. Além disso, a letra Eude corresponde a Abraão levantando a mão do Senhor Deus. O Eude corresponde ao coração. Está escrito, os fiéis estendem a mão com o coração. Além disso, o Eude corresponde a Abraão, pois de acordo com ele, Deus prevê que Abraão serve por dez provas. Criei o universo por dez mandamentos. É escrito sobre a história dos céus e da terra. O nome Abraão tornou-se Abraão. 37 Os dez números não são nada. Assim, 1 e 2, 13 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Então, todos os cálculos se repetem. Comece 11, 12 e assim por diante. Então, 20 é duas vezes a letra Eude. 30 é três vezes a letra Eude e assim por diante. Assim, todos os cálculos são perfeitos. Nada é escondido por língua. Por dez números, fale e feche a boca para falar profundamente. No início, a Chiquiná precede o universo por uma miríade de miríades de anos, ou tantos anos depois. Ou a glória do universo está acima ou abaixo, profunda e profunda. É no leste e oeste, norte e sul. Quão grande é a luz? Na escuridão, obscureça o firmamento. Aqui está a letra Eude. No início é a letra Alep. No final é a letra Bet. Gimel está acima. Da letra está abaixo. Está para o leste. Val fica o oeste. Zainha para o norte. Chete fica o sul. A luz da letra T revela luz no ar. A escuridão obscurece tudo as coisas. Tudo está formado. Está em tudo e é tudo. Todos se curvem. Levante-se e dê ações de graças no coração. Enquanto letra Eude curva, os ancestrais de Abraão vão adiante. Compreenda pelo livro da formação. Revelar sobre o Lorde, Adon. Coloque-o no peito e beija a cabeça. Faça uma aliança. Além disso, muito mais é revelado no trabalho secreto de Berazite com a ajuda de Shaddai. Além disso, a letra Eude corresponde a Abraão, pois Eude sustenta Cap. De Adão até Abraão tem vinte gerações. O universo foi criado por Eude. Traga coisas pequenas, pois Eude é diminutivo. Eude é tão humilde homem, curvando-se e levantando-se. Além disso, deixe clara a reverência de Shaddai. O homem serve a Deus com amor no coração. Grande é a reverência e devoção. Estabeleça o coração. Guarde-os, mandamentos. Alegre-se em suplicas para servir ao Criador do Universo. Por regozijo e reverência, serva ao Senhor em reverência e tremo em exaltação. Está escrito, serva ao Senhor por alegria. O coração se alegra em pedir ao Senhor. Reverência e Elohim e serva com medo de gênero e do dia do julgamento, do sofrimento e tormento. Essa é a reverência de Elohim. Julgue e entregue a retribuição, enfurecido pelos pecados do homem. De cada palavra, é difícil fale, Elohim, eu te reverencio e falo com grande dificuldade, muito alto a seus pés. Não vou cair para descansar, mas ir para casa e reverenciá-lo, para que não seja punido. Está escrito, Elohim, julgue-me por reverência. Eu reverencio Elohim, falando cada palavra devotada em meu coração. É falado, pelo Sr. Elohim, reverenciar e sustentar a reverência de Elohim, para não cair em desgraça. Em todos os lugares, reverência Elohim e serva de reverência. Contemple a reverência do Senhor. Serva com amor, correspondendo ao holocausto. Seja sustentado em exaltação pela reverência de Shaddai, pois não reverenciar não é servir ao Senhor, isso não é servir. Correspondendo à oferta de paz, gordura, chelebe, e sangue são consumidos, ou queimados. O resto é os senhores, Lebalim. O desejo do sumo sacerdote, Kenin, e a oferta de paz, trazendo à paz o mundo. Serva com amor e súplica e fortaleça o corpo. Dê-lhe a tora, de riqueza, e tesouros de glória e compreensão, reverência Elohim. Servir com reverência é a base. Do caso do homem, a Nesibetov, não prive o sustento correspondente à oferta pelo pecado passando sobre os pecados. A grande amor da petição e súplica dá reverência. 34 Vergênesis 22 35 Verseper et Sira 5, 8 36 Este termo geralmente se traduz como as partes internas e secretas. Isso geralmente denota o funcionamento secreto e as afeições da alma. Neste contexto, provavelmente significa simplesmente perfeição. 37 Vergênesis 17 5 Página 6 Neste momento, torne-se sábio e prospere. Do amor dos bem-aventurados, a seguir, escreva o segredo do Merkabah. Que o homem seja sábio pela reverência para sempre. Considerem a sabedoria do mundo. Pela glória, forme o rei de carne e osso. Comande os exércitos de vá para a batalha para destruir os inimigos em nome do Senhor. Dê reverência antes de ir para a batalha. Se não houver reverência, os inimigos serão destruídos, prevalecendo sobre a terra em cada habitação. O rei de todos os reis, Deus, exalta-se em reverência antes de seguir por todos os caminhos. O Senhor está em todo lugar e em todo lugar. Ele observa o que é bom e o que é mau em todo lugar. Os dignos reverenciam o Senhor em justiça. Una as nações para que a nação, não, seja dividida. Trabalhe pelo bem dos céus. Cada caminho é criado a partir das bênçãos. Estabeleça o coração. Está, escrito, satisfaça o Senhor. Ele é eterno, portanto estabelecido. Bendito seja o Senhor. Comande o homem para ligar e calcular cada estação. Do homem que é pecador ou ladrão ou adúltero de mulheres, obrigue-se a considerar muito. Da sabedoria, este homem não deve saber e não deve aproximar-se, desgraçado em cada habitação criada pela sabedoria do Criador. Considerem a sabedoria que criou os mandamentos, recompensando o amor. Serva o Senhor a pouco servir muito. Além disso, o homem considera para sempre não abandonar o desejo do Criador. Traga o Senhor do julgamento, Baal Adin, perante os magistrados, Shelton. Revelar que os magistrados governar sobre o necromante, Baal Avog, e o mágico, Iida Voni, ou se envolverem em trabalhos demoníacos, Maze Shedin, ou obras pelo conhecimento dos signos do Zodíaco. 38. Não seja falso ou enganoso, pois é revelado que os magistrados sabem tudo. Além disso, tema a ligação das obras com o feitiço maligno, Lechebier Horat, para que não venhas a ser julgado pelos magistrados. Deus dá vida ao homem no coração. Pelo caminho da reverência, revele todos os pensamentos e compreensão de todas as obras. Senhor sobre as pessoas e saber convocar o Senhor do julgamento. Fale as palavras para acabar com o engano. Levante-se que as palavras talvez seja verdade. Está escrito, aqueles que não são puros não se levantarão para conhecer o universo. É dado a conhecer quando a vergonha é necessária. Fala, não farei atos de iniquidade, nem enganarei falando ou escrever palavras, não para estabelecer diante dos olhos. Assim, a cada hora e minuto, considere o amor e procure o coração. Examine a perfeição. Guarde os mandamentos e mostre reverência por toda a vida. Da raiz dos atos benevolentes, Chesedot, pode-se referir a acidismo, medido anteriormente, ser julgado por cada palavra que você escreve, de favor sobre todas as obras. Da raiz da reverência, as palavras são difíceis. Saiba que você reverencia a Elohim e a perfeição. Da raiz da súplica, alegre-te no coração no amor de Deus. Alegrem-se no coração com a petição de o Senhor. Portanto, Seja amado e protegido. Da raiz da atora, o conhecimento mais profundo das obras de todas as palavras, está escrito, Tudo feito pelo Senhor é bom. A raiz dos mandamentos é de oito palavras, correspondendo aos oito fios do Tzitzit. Trinta e nove O leite Lembre-se de todos os mandamentos do Senhor. O primeiro fio corresponde aos olhos. Não veja sem erguer os olhos. Não se enche de lágrimas. Depois, os olhos não fecham. Fale pelo poder dos olhos, para que não se esqueça das palavras vistas. Derrubar o olhos para a salvação. Além disso, o totepite está entre os olhos. Quarenta O segundo fio corresponde às orelhas. Não se deixe enganar por ouvir mentiras, nem ouvir o fim de palavras. Israel ouve os decretos. O terceiro fio corresponde à garganta. Não engula todas as abominações. Faça para comer matzo e coisas semelhantes. Quarenta e um O quarto fio corresponde à boca. Que a língua não fale palavras. De todas as palavras escritas, faça, não trabalhe para fazer o juramento, não engane com palavras ou pronunciando o nome, não faça o juramento e falar falsidades. Além disso, os dentes não são brancos na boca ou a língua articulada. Trinta e oito Baal Avobel Senhor da necromancia. O termo necromancer pode ser definido como aquele que invoca espíritos para aprender sobre o futuro. Iidavoni significa mago ou adivinho. Mas este edim são obras de demônios ou obras de destruição por violência. Trinta e nove Houve uma vestimenta ou chale com franjas, enrolada nos ombros de alguém orando em um templo judaico. Quarenta e um ornamento usado pelo rabino na testa. Quarenta e um pão ázimo. O costume de comer natiçou na Páscoa tem origem aos dias de Moisés. Quando os judeus estavam sendo libertados de Egito, eles não tiveram tempo suficiente para permitir que seu pão crescesse. Portanto assaram pães ázimos. Página 7 O quinto fio corresponde às mãos. Não coloque a mão no pecado e não roube. Abra a porta com a mão. Amarre os sinais por meio dele. O sexto fio corresponde aos pés. Não ande atrás de deuses estranhos. Elohim a xerir, não tropeçar e cair. Ande atrás do Senhor Elohim. Viajem por todos os caminhos, conforme comandado pelo Senhor Elohim. Observe os pés enquanto caminha para a casa de Elohim. O sétimo fio corresponde à pele, a aro. Quarenta e dois não cometa adultério. Seja fecundo e multiplicar. Respeite a circuncisão, a milá. O oitavo fio corresponde ao nariz. Que não se irrite ou se cite com o doce aroma de idolatria, nem deseja oblação. Sinta o cheiro da murta no sábado e coisas semelhantes. O homem deve se lembrar dessas oito coisas para sempre. Deixe-os estar no coração. Olhos primeiro, ouvidos depois, garganta em terceiro lugar, boca em quarto, mãos em quinto, pés em sexto e pele em sétimo. Não perca por eles. O coração está concada. Considere os pensamentos de cada um. Está escrito no Midrash, a congregação, a ZP, diminui e cresce. Veja-os igualmente ao longo dos anos. Lançado para as batalhas. O primeiro levanta-se e faz oferta, fixando as coroas, ou enfeites. O primeiro se levanta, fixando as coroas. Revele o que é ótimo. Fale, para subir pelas coroas. De os ímpios, ferem os pecadores que apodrecem antes de sentir o cheiro da idolatria. Os olhos fecham antes da jornada e a cabeça se afasta do Senhor Engenon. Os primeiros fios do Tzitzit são os fios de maior cumprimento e adequados para enfeitar. De primeira praia, fale para não entregar os fortes. Cheborim, para derrotar os incircuncisos. Arelin. O corpo é justo cumprir os mandamentos. Primeiro, começando com a oração. Em segundo lugar, as proclamações da atora. Terceiro, abrir o coração. Quarto, o nariz cheira. Quinto, as mãos dão justiça. Sexto, consagração da atora e súplica adiante de Deus. Sétimo, a aliança do corpo está suspensa nele. Oito, os pés caminham para a sinagoga, Bet-Keneziot, e a casa de estudo, Bet-Midrazot, outro nome para a sinagoga. Portanto perfeição completa. A raiz da reverência do Senhor é abandonar os prazeres da luxúria pelo caminho da reverência do Senhor. Não reverência o Senhor por causa da salvação do universo, ou por ser eterno. Você apenas reverencia, para que não ser perfeito diante de Deus em amor. À medida que os mandamentos chegam às mãos, você trabalha nas obras. Faça como Abraão, sacrificando o filho. Está escrito, neste momento, saiba que você reverencia Elohim. Neste momento, é dado a conhecer. Não é assim que antes que os segredos do universo fossem revelados, o conhecimento ainda não estava escondido na barriga, útero. Fale, você não é tentado. Doravante não ser tentado por todas as tentações. Além disso, a carta revela a pura palavra. O coração é perfeito em todos os mandamentos, pois não é necessário ser tentado. Nesse momento, sei que o Senhor é grande. Tudo para Elohim. Além disso, pelo nome de Eloá, Joseph falou, Elohim, eu mostro reverência a você. É difícil se levantar e ir diante de você pelos pés. Na verdade, Elohim. Eu reverenço você. Meus filhos sofrem, com a fome e ira de El. Vocês, o Senhor, são reverenciados. É difícil se levantar, para não revelar, para não habitar e ser morto. No entanto, ele falou de reverência de Elohim com devoção no coração. Ele falou com o Senhor, eu o honro em reverência. Você, o Senhor, pelas palavras sagradas. O peso está sobre o coração. Considere antes a reverência do Senhor. Eu reverenço você, o Senhor. Certamente, leve seu filho Isaac em nome de Deus. Pegue Nepeche e considere o poder, a Atsin. Venha ligar, como uma palavra. É difícil se levantar, além do desejo. A raiz do amor é cuidar do Senhor. O Nepeche está cheio de amor. Você se alega ao passar por cima do prazeres do corpo. Reine sobre os prazeres do universo. O amor está se regozijando em força. Fortalecer o coração. Considere sempre como criar o desejo de Deus. Traga prazer, caminhando como mulheres diante do amor do Criador. Mas na juventude e no decorrer dos dias, muitas mulheres não vêm antes de El. A partir de desejo do Senhor El, o coração arde para subir ao Senhor. Com muito amor e desejo, levante-se ao Senhor. Dos celâmpagos da chuva precoce, e vorei cachetes, ou flechas do aqueiro, se beneficiam muito de todos sem fazendo desejo do Criador. O corpo é mantido em pureza e santidade pelo amor. 42. Isso também pode significar pele nua ou nudez. É óbvio, a partir do contexto aqui, que isso se refere à genitália masculina. Matsu. Página 8. Pines traiu o corpo e matou o Zri. 43. Como Abraão. Coloque a mão mais alto quando estiver abaixo. Até a trava do sapato, cheirou Knaal. Eles eu não desejo de receber Dinaman, e amou os seus no coração como chamas. 44. Amarre as divisões. Não vendo mulheres ali e não pela palavra lançada. Termine as palavras. Trabalho em trabalho, fazendo o favor do Criador. Delície-se com elogios para cumprir o desejo. Alegrem-se por estimar o Senhor. A raiz da humildade é se afastar da glória e ser louvado ao retornar diante do Rabino. É revelado. Reúne os amigos do Rabino para dormir. Saiba quando descansar. Deite-se após ar do trabalho. Saiba quando não trabalhar. Fale assim de trabalho e desejo. Dê glória ao amigo, mas não fale das moças. Está escrito, de vocês que enviam uma viagem, falam para enviar. Não fale para enviar antes dos hereges, Mienien, não falando pela autoridade do local. Eles também são humildes. Vá antes do nome do amigo, o casa de louvor, Betheleu, para a casa do céu, Bethemei. O amigo sente, ou experimenta, e para falando. Todos são capazes de diminuir a glória. Grande é a glória de reverenciar o nome. Está escrito, honrar ao Senhor com a reverência nos olhos para condenar. Ao ver humildade, não há desejo em diante de Deus. Ele é ótimo. Vá antes de Shemetibyeje, hebraico, Shemtibyeje. Seja humilde diante dos grandes Shemetibyeje. De honrar-los, vá perante o Senhor. Ao proclamar, o homem aprende sobre El. O Rabino Shemetibyeje proclama. Não elogie muito o homem antes e muito depois, e não falado muito. Fale assim, como está escrito. Fale com El para aprender sobre o Rabino Eleazer ao invés do Rabino Jochenam Benzequetsi. 45 O amigo é permitido. É o contemplo do coração do próprio homem. Quando você elogia, não elogie o corpo. Está escrito, elogie o inimigo, zê, ou estranho, e não a boca, mas apenas do amigo. Aprenda a ensinar. Do professor, seja capaz de elogiar o corpo. Fale da perfeição de Aê. Observe o caminho do Senhor. Declare a força para se levantar ao lugar alto. Bema. 46 Prolongue os dias e mostre-lhes o lugar alto. Além disso, prolongue seus dias. Guarde todos os mandamentos em segredo. Em segredo, vá com Eluí. Ao guardá-los, saiba como trabalhar antes todos, como nas orações e pelo tzitzit. De escritores invejosos, superiem, aumente a sabedoria e mandamentos. Todos são capazes de fazer mandamentos por causa dos céus. Fale dos justos, você é a justiça de todos os mandamentos. Não se preocupe com outros assuntos. Coloque o amor do Criador no coração. A reverência é necessária antes dele. Seja hábil ao fazer os mandamentos. Alegre-se diante de Eluí e diga as palavras finais. Em todo lugar e na sinagoga, Betaceneset, casa de reunião ou assembleia, fique temeroso diante do Shekinah. Estabeleça, o coração apenas para ele. Não retenha a passagem, pois há desgraça antes de fazer o pacto. Ele fica irado quando o homem não é visto como reverendo, para que, você, não dê a conhecer aos seres humanos que está em desgraça. Tudo passa diante, aquilo que irmãos, Shekinah, fazem. Não faça o trabalho dobrar, ou multiplicar. Todo homem labuta diante do rei e diante da mulher. O Criador dos mandamentos vê antes do rei. Por esplendor, o rei encontra a graça aos olhos, no entanto, as mulheres são proibidas de ver. Fala, é proibido a mulher do homem ver até mesmo a face do Senhor. Ao prevenir doenças, Dotec, 47 não vene antes das mulheres. O trabalho dobra. Sabe a que todas as palavras aumentadas são trazidas às mãos do pecador. Considere o sofrimento da perda de mandamentos correspondentes ao trabalho. Que todas as obras sejam para o bem dos céus. É bom possuir mais de eles do brilho. Quando você os fizer, seja feliz no mundo. Coisas boas vêm para você para sempre. 43 Pines era filho de Eleazar e neto de Arão. Além disso, outro Pines era filho do sumo sacerdote Eli, Ver Samuel I 1, 3. O período de tempo é que aparece para ser apropriado. Pines era considerado um canalha e um idólatra. Samuel I 2 e 12. Veja Reis I 16, 9. 44. Eliseu foi um profeta e companheiro e sucessor de Elias. Ver Reis I e 2. Na maneira o comandante sírio do exército do rei era meu ver Reis II 5, 1, 45. De acordo com Kaplan, na introdução de sua tradução do Seperetzirá, Rabi Yoxchanan Ben-Zakai viveu nos anos 47 BCE 73 a.C., p. VI. 46. Isso geralmente descreve uma colina ou lugar alto, geralmente dedicado a religiosos. Adoração 47. O termo que significa doença, geralmente referindo-se à menstruação de uma mulher. Página 9. Eles vêm com a ajuda do Senhor, que criou os seus e a terra. O segredo é a reverência ao Senhor. Da obra secreta de Berazit, Isaac fala, Não é necessário comece a tora, mas apenas estaure isso para você. Comece por Berazit. Por isso, fale do poder de trabalhos revelados às pessoas. Tudo foi criado a fim de conhecer, compreender e tornar sábio pelos maiores e as obras mais maravilhosas. Testemunhe que não há nenhum como e não há outro sem não. Eu escrevo o livro para proclamar os segredos e revelar a força do Criador do Universo. O homem fica feliz em aprender os segredos. Reverência ao Senhor. Abrigo L, dividindo o Universo. Vem e escreva sobre a boca das portas de tudo o que está acima. Saber do Unidade de Deus. Dá glória, entregue o coração à reverência. Curve-se diante dele. Ele é um e não há dois dele. Bendito seja ele. Alep é como Deus. É o primeiro e o último. Ele é o rei de todo o Universo. Não há outro para ele. Em como por mais que o Alep seja o primeiro das letras, Deus é o primeiro de todos os Malachim. O Alep é o primeiro. O cálculo é pequeno. Não há nada a menos do que Assim, uma miríade de cálculos. Alep é a primeira letra da palavra achade, um, e Alep é a última letra da palavra rebova, miríade. Fale de um achade, achade-chade, e uma miríade de rebova, rebova-rebova. Foi escrito por Ezequiel, a primeira palavra é o achade. Por Daniel, é escrito sobre uma miríade de miríades, rebova-rebovão, antes da existência. O Alep caiu, pois é o primeiro a designar um. Fale achar rebova, um miríade. O Alep caiu, pois está no final da rebova. Fale rebova. Os seres humanos sabem que é o primeiro. Lá não são atrás dele. É o primeiro e o último. Alep é o início e o fim dos cálculos. Além disso, Alep começa o alfabeto, como Alep, Bet, Gimel, Dalet. Alep está no final, como Alep, Tao, Shin, Hishi, Kup, Tzadik, Pe, Ayin, Samek. É proclamado por três letras, Alep, Lamede. Alep é a letra da laringe. Lamede é a letra do topo da língua, no centro do palato. 48 P é a letra dos lábios. Alep começa na garganta. Da laringe e da língua, está no centro do palato. Pela língua e pelos lábios, para falar. Que seja conhecido que Achad é o primeiro, Razum, o meio, Antsar, e o último, Acheron. O último Alep é rejeitado, o oposto, ao resto das cartas. O Achad está no universo. Cria o universo, se afastou do universo. Fala e reverência o poder, Avon. Não entendo, como previsto pela destruição, Sherben, Dubet. Fala não, permite destruição no mundo. Esconda o rosto dele. Saiba isso, no começo, para criar o universo. Indicar a destruição do Bet. A Bet de Berazit é a grande Betazit, primeira Bet, o primeiro templo, de o templo sagrado, Bet-Makadege, escrito nele sobre os céus do primeiro lugar do Santíssimo. Através do portão da terra, caindo, Iete, no caos, Tovobo, pela palavra escrita, Tíbed, em o meio. Purgmatra, Tauyos, indicando a primeira casa, Betazon, leva 410 anos para cair. 49 por Gematra, Taukope, 420, indica a segunda casa, Betchani, cumprindo 420 anos no caos. Tau Lamedi, 430, indica dois templos, ambos servindo por 430 anos, ou seja, Tauyod, Taukope, hebraico, Shikinti, está no meio de, hebraico, Shikin. 50 que está Tauyod também nas letras, hebraico, Shikinti. Além disso, Taukope está em muitos lugares, indicando a destruição do Bet. Com o tempo, dê a conhecer a Betazit no início do universo. Lembre-se da destruição do Bet para destruir tudo o que é criado. Só o Senhor é sublime. Todos criados por Bet estão em pares. Dois mundos, céu e terra. Montanhas e colinas, mares e rios. Gênom e o Jardim do Éden. Leviatã e Nishexer e Eche. O sol e a lua. Homem e mulher. Iniquidade e justiça. O homem tem dois olhos, duas orelhas, duas narinas, boca e língua, dois mãos, dois pés e lados, e assim por diante. O Senhor é o Stingbet, revelando, uma divisão. Dê a conhecer a todos. Existe um paraense portanto, aberto pela beta externa. Ele é um no reino. Bendito seja ele. Quarenta e oito paladar é considerado a sede do paladar, o que pode ser tomado como uma metáfora para a sede da percepção. Quarenta e nove tal Yod, da Aguimátria, é quatrocentos e dez. Cinquenta esta é uma discussão sobre os sufixos hebraicos. Página dez de acordo com Shen, hebraico, SHM, Alep é a primeira das letras. Alep começa o nome, hebraico, Adni, entretanto Yod começa o nome escolhido, hebraico, YHVH. É reconhecido. Alep Val Melaponda a conhecer que o universo foi criado pelos dez mandamentos e preencheu todos. Além disso, reconheça Alep Val. Acima está o ponto de pontuação do Val. O ponto de pontuação está abaixo Alep. Cinquenta e um assim, Alep, Kamats, cinquenta e dois Patá, cinquenta e três Alep, Atef, cinquenta e quatro Kamats, Alep, Atef, Patá Alep, Val. Cinquenta e cinco dos sete acima, reconheça Alep Val. Revele que está unido acima dos sete firmamentos. Ele é o governante de todos, e, portanto, o nome de Alep. O nome aí é o início das dez Sefirot, acima para baixo. Adonai é o fim das dez Sefirot, começando por Alep. Alep é antes de tudo letras e fim de cartas, antes de tal ensuei e te aê no rechepe. Conclua para ver cada um por essas letras. Reconheça todos os nomes santíssimos. E hoje começa o nome escolhido, hebraico, YHVH. Você não é capaz de escrever Alep sem o primeiro iode e também todas as vogais. Cinquenta e seis Reconheça a carta. Não pode existir sem iode, aquele iode, Sholem, uma vogal hebraica correspondente ao latim, vírgula, o melapom ou shirok, uma vogal hebraica que indica o som zii, como em deslize e o sono, vírgula. Cinquenta e sete revelar por iode, e a dez Sefirot, o universo no meio e o universo na parte inferior de Alep em si, cheva, tseri, petaje, shirok, sholem, melapom, shetep, petaje, hebraico, ku, petaje, sheni, iode, cheva, atev, patah, hebraico, ku. Quando o iode está abaixo de cametes com o iode acima. Dival, sholem com o iode o meio, hebraico, ku, melapom, como quando acima da linha, shirok sem a linha, cheva o tseri com a linha. De três letras, hebraico, sgl. Ale por si só, yuva yuri. O nome está escrito, hebraico, oi. Revele que o Senhor é um e criou todo o universo, o mais elevado, meio e mais baixo, preenchendo todos. Não há uma vogal colocada ou aliança, hebre, sem ele. Abençoado é ele. Ele é um acima dos sete firmamentos e ele governa sobre todos. Considere o único Deus, El-Achad, por muitas miríades de miríades, reba rebebem, anos. No começo de universo e nós mundos, avolemote, você vê por eles e por eles, o esplendor e a glória. Falar no coração. Os seres humanos não devem considerar a glória do reino. Cria o universo, que é para passar. Completa a compreensão de El no coração em reverência. Serva de verdade com o coração perfeito, e bondade para eles todos os dias. O Senhor, Adon, falou, todos procedem do Ruoxi do Espírito Santo, Ruoxi Kadeji. É o primeiro de todas as alianças do homem. Da palavra, Ruoxi sai da boca. Portanto, os espíritos não são calados pelo digno em silêncio. Os tratados sobre o jejum, tamer, ou auto-humilhação, estão no livro da formação. 58. Aqui estão as palavras do Ruoxi de fogo e água. 59. Da palavra, o homem pressiona os lábios. Pela força, a voz sai. Faísca siga em frente pelo Ruoxi. Portanto, é falado como um martelo quebrando pedras. Faíscas saem das pedras. O fogo vem do poder das faíscas que saem da boca. Portanto, está escrito, não é assim que poder da palavra é como fogo. Aqui está o poder da voz do homem, o Ruoxi da água, o calor do fogo em cada habitação. Da palavra, o fogo consome fogo. Portanto, fale sobre como criar fogo e água. O Ruoxi é a glória de Elohim, a palavra secreta. De bênçãos ao longo dos dias, todas existem por palavras. O Ruoxi é a glória de Deus.